Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos jogar Puppet Gamer! Gente, no vídeo de hoje a gente vai dar uma dica muito legal de como limpar o seu Puppet Gamer, não é isso de hoje? Gente, o pessoal tá perguntando, gente, como é que vocês limpam? Vocês ficam brincando de jogo da velha, rabisca tudo, realmente tá tudo rabiscado. É, esse aqui que eu vou brincar com minha amiga, olha, saiu nunca mais esse disco. Então hoje a gente vai limpar o Puppet Gamer aqui com vocês e vamos precisar do que, Ju? De um paninho. De um paninho ou do que a gente tem aqui, gente, um lencinho umedecido, tá vendo aqui? Aqueles lencinhos que vende aí, ó, lencinho umedecido, tá? Quem não tiver pode ser uma flanela, pede pra mamãe colocar um pouquinho de álcool, né, Ju? Sim. Um pouquinho de álcool na flanela e você limpa, mas o ideal é um paninho umedecido assim, tá bom? E a gente vai limpar, pega ele de uma mão pra gente limpar direitinho, né? É, eu vou limpar aqui. Tem que espregar, 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 vai deixar ele novinho. Ou será que não? Não tá saindo! Não tá saindo? Não! Ai, meu Deus, os outros saiu tudo. Que canetinha foi essa que você usou, Ju? Rosa, canetinha rosa. Aquela da grande? É? Aham. Nossa, os outros já limparam tudo, ó. Não sai. Eita, gente. Ah, mas eu gostei desse um X aí. Ó, os outros saíram tudinho, limpou menos esse rosa, que eu não sei que caneta foi que ela usou, gente, ó. Foi a caneta grande. Foi a caneta grande? Não foi do kit lá. Foi da caneta grande, que eu tinha já. Então vamos deixar um pouquinho molhado e vamos limpar os outros. Bom, ele limpou completo, quase tudo, gente, ó. Ó, ficou novinho, menos esse daqui, que é uma tinta... Não sei que tinta é essa, gente. Essa tinta não é apagável, cara. Essa tinta não é apagável, galerinha. Apagável? Ó, mas o restante ficou novinho, ó. Tá vendo? Vamos agora limpar o... O coelhinho. O coelhinho, gente, ó. O coelhinho, como não tem aquela tinta diferente ali, que eu não sei. Eu vou olhar essa canetinha. Que caneta é essa, hein? A caneta apagável, gente. Ó, tá um pouquinho rabiscado, ó. Mas dá pra melhorar. Esse ficou novinho. Agora você pega e passa um mais sequinho, ó. Pra limpar, acabar de limpar. Pera, pera, pera. Nossa, ele fica novinho, né? Aham, novinho. Ó. Deixa eu secar o outro aqui também, ó. Ah, aqui a Ju não limpou direitinho, gente. Tem que limpar assim, ó. Você pega o dedinho. É assim ele baixado mesmo. Pode baixar ele, Ju. Ele baixado mesmo. Esses três. Aí você limpa assim, ó. Entendeu? Ah, legal, legal. Você entendeu, Ju? Uhum. Ó. Ih, não saiu. Isso. Continua, continua que sai. E não saiu. Continua. Um outro tinto que não sai. Mas por ao menos é só um pedacinho, né? Quase não dá pra perceber. Ih. Bota pra fora agora. Aí. Isso. Agora segura. Segura, aperta forte pra limpar, tá? Uhum. Ih, tá saindo. Nunca usa essa caneta que eu tô usando, galera. Se vocês conhecem essa caneta, ela tinha uma imagem de um cachorrinho, uma casinha. Se vocês tiverem, não use ela pra jogar no jogo da velha. Verdade. Ah, apagou quase que por completo, né? Ela é só. Limpou tudo quase que por completo. É que tem canetinha que nem o lençomerecido com álcool solta, gente. É, agora é esse. Ficou limpinho só aquele lá que não saiu, gente. Vai, Ju. Tenta com esse aqui. Agora eu quero esse aqui que eu quero muito limpar ele. Olha isso. Ele já tava rabiscado. Ó, tá saindo. Deixa eu limpar bem. Ó. Não, peraí. Tá, saiu bastante, ó. Limpou praticamente por completo. Esse aqui do Cozinha Menos só faltou o X, gente. Ele limpou todinho. Só esse X que a tinta é muito diferente, ó. Mas ficou novinho, né? Agora essa tinta que fez esse X aqui. Meu Deus, que tinta é essa, hein? E essa tinta aqui também que não tá saindo, Ju. É a mesma tinta do kit. Mas não tá saindo? Não. Aperta pra baixo. Deixa pra baixo. Apertado pra baixo. Isso. Aí tenta assim. Nossa, que tinta forte, gente. Deixa eu procurar ali se... Qual é? Por ao menos uma canetinha já acho. Essa caneta aqui é imbatível, viu? Ah, já sei o que aconteceu aqui, galerinha. Ó, é dessa aqui, ó, gente. É dessa caneta aqui, ó. Já sei o que aconteceu aqui, quer ver? Vamos fazer um teste agora, Ju. Aqui no rosa. Eu sei o que aconteceu. É porque a gente brincou muito, muito tempo atrás e não limpou. Eu acho que esse método funciona quando você limpa na hora. Ó, rabisquei na hora. Cadê o lecinho? É esse aqui, ó. É isso aí que você limpa. Ó. Só eu! Ó, tá vendo, gente, ó? Ó, matamos a charada, tá vendo? Não tá limpando porque a gente demorou muito pra limpar, ó. Tá vendo? Nossa, o lancinho tá amarelo. Então, qual é a dica? Assim que você brincar, se você rabiscar ou sujar ele, você já... Limpa. Já limpa imediatamente, que aí a tinta não vai grudar. Limpou. Você viu aí, ó, a que a gente fez agora? Limpou todinho. Tá vendo? Tá vendo? A mesma caneta, só que a gente... Ó, tá saindo, ó. Eu fazendo assim, tá saindo. Exatamente. Só que não, do jacaré aqui. O jacaré, a gente demorou muito pra limpar. Aí ficou rabiscado, tá vendo? Mas os outros limparam certinho, tá vendo? Menos esse. Ó, ficou quase tudo novo, gente, ó. Todinho. Né? Uhum. Deixa eu testar agora com o jacaré e ver se funciona. Censa. Sapinho. Ficou novinho. É porque a gente demorou muito pra tirar a tinta. Aí a tinta grudou de verdade. Mas se você brincar de jogo da velha e rabiscar, você já tem que limpar. Assim que você parar de brincar, você já limpa com um lencinho umedecido. Certo, Ju? Uhum. A dica é essa, gente. Ih, grudou mesmo, hein, Ju? É, grudou. O borrachudo isso aqui. Grudou. Os outros limparam. Esse ficou o mais limpo de todos. Menos o X, que não saiu de jeito nenhum, gente, ó. O X não saiu, gente. Tá vendo? Pegar o leitinho seco. Nossa, o X não saiu de jeito nenhum, galerinha. Deixa eu pegar o leitinho seco, gente, pra ver se sai um pouquinho. Nossa, ficou novinho. Menos o X, que não deu certo, ó. Limpinho, mas não sai. E esse daí saiu, Ju? É, ele ficou limpinho, mas, porém, a mancha de tinta não saiu. Já o daqui saiu também, ó. Saiu quase todos, né? É. Saiu quase todos, ó. Tá vendo? Ficou limpinho, ficou novinho. Menos a marquinha de tinta, que demorou muito. Então, essa foi a nossa dica de hoje, nosso vídeo de hoje, limpando os poppet games da Ju. Ou tentando limpar, né? Porque tá muito sujo, gente. Mas, ficou limpinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Menos o X, que não apaga nunca mais, galerinha. Mas, até que combinou com a cor, né? Aham. Ainda bem que combinou com a cor. Ah! Né? Esse daqui limpou mais ou menos. A Ju ainda tá tentando limpar, né? Tá vendo? Mas, foi esse o nosso vídeo. Se gostaram, deixa like. Comenta aí se vocês conseguiram limpar o de vocês, tá? Se o de vocês estiver sujo, é claro. Aí, vocês comentam aí. Deixa like no canal. E até o próximo vídeo, gente. E tchau!